Deus manda eu te dizer que um grande sim está vindo dos céus em sua direção A sua oração foi ouvida, o seu pedido atendido E você entenderá e verá e vai agradecer a Deus por ter esperado Vai valer a pena, porque a obra de Deus será completa na tua vida E logo logo esse grande sim que você tanto aguardou chegará nas suas mãos Por isso ele está te dando estrutura, capacidade Porque esse sim vai mudar tudo ao seu redor Espere o novo que Deus está trazendo, porque já foi aprovado, já foi liberado E isso vai te dar dignidade, felicidade, honra, respeito, maturidade Deus vai alavancar a tua vida Deus vai abençoar a sua vida grandiosamente Aquieta o teu coração, fica tranquilo Prepara-te para o grande sim que Deus te entrega hoje Ele está falando contigo através dessa palavra Confirma com teu amém e diga lá nos comentários Eu tomo posse Começa a me seguir se ainda não me segue Deixa o seu gostei e compartilhe Deus abençoe